que eu falo no vídeo. Tá no vídeo? Tá. Ah, desculpa. É que é o seguinte, um vidinho, a gente grava os momentos, né? E a foto tira. Tira, mas não vai pro YouTube, né? É, não vai pro YouTube. Que ano nós estamos agora? 2018? Não. Hoje é dia 15 de abril. 15? Sim, 15. 16, amanhã. 15? 16? É 15, é 15. O meu celular tá 15. O Dudu, quantos anos tem hoje? Vai fazer 10, né amor? Aham, dia 31 de março. Daqui a pouco. E o Julião vai fazer? 57. Ah, vai fazer 12. Daqui 10 dias. O que mais? 13 dias. Viemos curtir aqui a casa da titia e esse momento vai ficar registrado. Amo vocês, meu amor. Também. Mano, ó, esse vídeo já tá no YouTube, né? É, só uma coisa. Deixa no comentário. Deixa no comentário. Hashtag não sei o que. Vai, pronto.